O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Antônio Carlos Barragã. O curso é sobre direito tributário. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá, eu sou o professor Antônio Carlos Barragã. Estou aqui no Saber Direito, na TV Justiça. E vamos falar hoje sobre função social do tributo. Minha especialidade de direito tributário, eu sou advogado, sou contador, fiz mestrado em Direito Econômico e Desenvolvimento, pós-graduação em Direito Público. E sou professor em universidades, em nível de graduação e pós-graduação em relação a essa matéria. Bom, o tema que me compete, função social do tributo, é um tema que guarda uma filosofia muito interessante, não apenas em relação ao próprio direito tributário, como envolvendo toda a sociedade. Bem, para a gente poder dar início ao estudo da função social do tributo, nada mais certo do que começarmos pela análise do próprio direito tributário e a sua evolução na história. Em seguida, passaremos para a análise do tributo em si. E, posteriormente, a sua correlação com solidariedade, a propriedade, a dignidade da pessoa humana, a cidadania. E, então, falaremos um pouco de reforma tributária e justiça social. Vamos, então, dar início à nossa primeira aula, em que vamos tratar aqui do direito tributário e a sua origem. Muito bem. Muitas pessoas já devem ter lido diversas coisas sobre a história do direito tributário no mundo. Mas, fato é que o direito tributário, ele é muito mais antigo do que a própria existência de Jesus Cristo. O direito tributário, ele começa com os registros mais antigos no Egito. Por volta de 3 mil a 2.800 anos antes de Cristo, nós temos registros no Egito de tributação. Naquela época, o faraó egípcio, ele era tratado como a reencarnação do deus Horus. E, em uma de suas jornadas, uma viagem que ele promove, que foi intitulada Following the Horus, ou Following the Horus, a depender da pronúncia, esse faraó, ele faz essa viagem e exige tributos, a partir daí, para poder cuchear, não só a sua viagem, mas também a sua própria existência. Naquela época, a gente tem registros, inclusive, que podem ser identificados na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, um estudo muito bem elaborado do professor Davi Silverman, em que nós podemos identificar o batente de uma das portas que existem lá no Palácio de Menembtá, no Egito, em que há o registro de uma figura do faraó chicoteando um súdito em troca de quantias, como uma representação física e artística da tributação naquela época. Então, naquele período de 3 mil a 2 mil e 800 anos antes de Cristo, nós temos, inclusive, registro da figura dos cobradores de impostos. Eles eram verdadeiros soldados da tributação para o faraó, o que seria similar hoje à figura de um auditor fiscal. Claro que não guardando essa relação de um soldado do governo para cobrar tributo. Isso é porque, naquela época, a gente tinha um faraó como um ditador, um impositor, e a gente tinha o exército desse faraó que o auxiliava. Tinha um exército que era aquele que era utilizado em guerras e também, de certa forma, entre aspas, ressalvando, um exército de cobradores de impostos para custear as vontades desse faraó. Agora, interessante, na época, é identificar também a existência de paraíso fiscal. Naquela época já havia regiões em que não se tinha tributação, em que o faraó não exigia a tributação. Então, você já consegue identificar a figura do paraíso fiscal surgindo também naquele período. Então, a análise histórica do direito tributário é muito interessante, muito rica de informações. E o Egito é esse pontapé inicial da tributação no mundo. É o registro, pelo menos, que nós temos, nós encontramos hoje na sociedade mais antigo. Se há outro registro mais antigo, há que se pesquisar para tentar descobrir. Porque dos registros que temos em manuscritos, em anotações, ou então em imagens, obras de arte, registram aquele período de 3.000 a 2.800 anos antes de Cristo. Muito bem. Há um avanço em relação a essa tributação no tempo. E a gente vai encontrar também a civilização sumeriana, com 2.500 anos antes de Cristo, registrando a tributação. Muito bem. Lá na Baixa Mesopotâmia, o que a gente consegue identificar é a cobrança de uma tributação chamada de Burden. Burden. O que era esse Burden? Ele era intitulado como a carga tributária ou fardo que cada sumeriano deveria carregar. Então, verificamos também que a Baixa Mesopotâmia já tem um registro anterior ao próprio Jesus Cristo. Então, em 2.500 anos antes de Cristo, há esse registro na Baixa Mesopotâmia. Muito bem. Então, nós vamos identificando aí que nesse período estamos ainda caminhando por fases ditatoriais, seja na época do Egito do Faraó ou então lá na Baixa Mesopotâmia. Essa tributação do Burden, ela só vai ser retirada quando o rei Urucajina assume o poder do povo sumeriano. E aí ele retira esse fardo ou essa carga tributária. Já passando mais adiante, depois do nascimento de Jesus Cristo, nós temos o registro de Portugal e de Espanha que criam o Fuero Rusgo, os forais que tinham. Eram cobranças que, em verdade, elas se relacionavam com a questão da liberdade do indivíduo e a tributação. É um ponto, inclusive, bastante relevante essa questão da liberdade e tributação. Até que ponto o tributo limita a nossa liberdade? Até que ponto o tributo garante a nossa liberdade? Então, esse particular é um tema que merece ser bem destacado. É um tema que a gente tem que trabalhar para poder começar a entender também essa função social do tributo. Retirando agora, fazendo só um parênteses nessa questão histórica, essa questão da liberdade hoje, ela não é tão bem explorada pelo próprio legislador. Ela tem que ser melhor identificada dentro do nosso direito pelo legislador, pelo executivo, pelo judiciário e por todos os cidadãos, por todos os indivíduos que compõem a nossa sociedade. E naquela época, Portugal e Espanha, ao criarem o Fuero Rusgo, ou os forais e as cortes, eles estabelecem a questão das liberdades e determinam que haja uma anuência popular para a imposição de carga tributária. Veja só que interessante. Você que nos assiste agora, você já está vivendo num momento em que, para se instituir uma carga tributária no seu país, no nosso país, por exemplo, Brasil, nós precisamos da anuência dos representantes do povo. Agora, imagine isso há 300, 400, 500 anos atrás. Olha que inovação que foi trazida. Então, nós precisávamos, já naquela época, dessa autorização, dessa anuência popular. E Portugal e Espanha dão um pontapé inicial em relação ao Fuero Rusgo, aos forais e às cortes. Muito bem. Bom, vamos a uma pergunta do nosso estudante. Como o direito tributário se revela como representação do poder nos diversos tipos de sociedade? Muito bem. Ótima pergunta. Nós temos diversos tipos de sociedade e diversos poderes que são exercidos nessas sociedades. E como é que o direito tributário se relaciona e se revela nesses diversos poderes que nós temos? Muito bem. No poder democrático, que nós encontramos, por exemplo, em nosso país, fica fácil visualizar a relação do direito tributário dentro do escopo dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. Pois assim o direito tributário tem que ser tratado e, por conseguinte, o tributo. Em atender a cidadania, em garantir a soberania, em promover a dignidade da pessoa humana, em garantir os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e também o pluralismo político. Daí percebermos, por exemplo, uma relação direta do pluralismo político com a imunidade tributária concedida a partidos políticos. A imunidade faz com que a carga tributária dos partidos seja menor e, por conseguinte, esses partidos possam ser criados com mais facilidade e mantidos também com mais facilidade. Então, há uma relação direta da imunidade tributária com o pluralismo político. Então, esse é um dos exemplos que a gente encontra dentro da questão do Estado Democrático. Outros tópicos a gente ainda vai abordar na nossa aula, falando de cidadania, dignidade da pessoa humana, falando sobre a solidariedade, que é um dos princípios justificadores da tributação, bem como a propriedade. Bom, em um regime ditatorial, em um poder absolutista, a gente já encontra uma outra forma de tributação. É uma tributação que é imposta sem qualquer anuência ou qualquer observância por parte do súdito. Então, no poder absolutista, o súdito apenas acolhe tudo que aquele imperador, que aquele ditador impõe. Não é incomum encontrarmos essa forma ainda hoje. Nós ainda podemos encontrar no Oriente Médio ou em alguns países árabes uma forma de imposição ditatorial. Claro que esse regime vem perdendo força com o passar dos anos. Hoje ele é muito raro no país, no planeta, perdão. Mas, sem dúvida, ainda conseguimos ter alguns tipos de registro. Bom, mas o fato é que o direito tributário, ele vai se moldar, ou ele vai, a cada momento, se modificar de acordo com o poder que se instala no país. Então, se eu tenho um poder ditatorial, o direito tributário vai se apresentar de uma forma. Se eu tenho um poder democrático, ele se apresenta de uma outra forma. Ainda, se eu tenho um Estado liberal em relação ao Estado democrático de direito, eu tendo um Estado liberal, a gente vai ter uma outra forma de apresentação. Então, eu posso ter o Estado democrático de direito, eu posso ter o Estado social de direito, o Estado liberal de direito, o Estado absolutista, e o direito tributário, ele vai, a cada momento, se modificando. Porque o direito tributário nada mais será do que a representação do poder de tributar por parte daqueles que detêm o comando. Então, a forma como ele vai comandar é que vai conduzir a construção do sistema tributário nacional. Muito boa pergunta. Muito bem. Avançando, nós temos a Inglaterra, em 1215, com a famosa Magna Carta do rei João Sem Terra. O que nós temos lá em 1215? Os nobres, daquela época, já não suportavam as imposições tributárias do rei João Sem Terra. E, com isso, o concílio de nobres exige que o rei João Sem Terra passe a comunicá-los sobre uma nova tributação para que eles, então, o autorizem a impor essa nova carga tributária. Então, o que nós temos naquela época é um primeiro momento do surgimento do checks and balances, ou freios e contrapesos. O poder, entre aspas, legislativo, que era o concílio dos nobres, ele, daquele momento em diante, autorizaria ou não a imposição de uma nova carga tributária pelo rei João Sem Terra. Muito bem. O que acontece, então, naquele momento? Aquele concílio de nobres somente permite que o rei João Sem Terra possa instituir a tributação em três situações. A primeira, o resgate do rei. Se o rei fosse sequestrado, ele poderia ser resgatado com o dinheiro que a população e os súditos teriam que entregar para poder ajudar nesse resgate. Segundo, se houvesse o casamento da primogênita do rei. Então, para financiar o casamento da primogênita do rei, os súditos teriam que contribuir com tributos. Terceiro, se o primogênito do rei fosse se tornar cavaleiro. Então, para o primogênito do rei se tornar cavaleiro, os súditos deveriam contribuir com os tributos. E aí ele poderia impor uma nova carga tributária nessas três situações. Fora disso, teria que passar pela autorização do Conselho dos Nobres da Inglaterra. Daí surge, naquela época, uma célebre frase, que é No taxation without authorization. Então, precisava da autorização do Conselho dos Nobres para ter uma nova tributação. Muito bem. A ideia é similar ao que a Constituição Americana nos apresenta. Por quê? Bom, com a Constituição Americana de 1787, a gente vai identificar que o Congresso passa a ser o titular do poder para instituir a tributação. Então, o presidente já não teria mais aquele poder. Então, agora, o representante do povo, que seria o parlamento americano, o Congresso americano, é quem iria impor aquela tributação. Daí, a frase dos ingleses sofre uma mutação e, para os americanos, ela é intitulada de No taxation without representation. Porque agora eles têm os representantes do povo, coisa que os nobres, em 1215, não eram para os súditos. Já no Congresso americano, aquele parlamento representa a vontade popular. Talvez ali já o registro de exercício da soberania popular, de modo indireto, por meio de representantes. E lá, isso foi também, de certa forma, limitador do poder de tributar daquele que estava no comando do país. No caso, o presidente dos Estados Unidos, na época. Muito bem. Em 1789, nós vamos ter o registro da Revolução Francesa. E aí, um dado interessantíssimo. Por quê? A Revolução Francesa, ela já demonstra, assim como diversas outras revoluções sociais surgidas em nossa sociedade, a questão tributária como pano de fundo. A tributação, nos mais diversos países, já foi capaz de promover diversas revoluções sociais no mundo. A Revolução Francesa não foi diferente. Então, em 1789, identifica-se na França a necessidade da tríade, da igualdade, fraternidade e liberdade. E como se alcançar isso? Como conseguir igualdade, fraternidade e liberdade? Ora, o maior problema é a tributação. Se não ajustarmos corretamente a tributação, impossível será alcançar igualdade, fraternidade e liberdade. Aqui na nossa aula, nós vamos trabalhar a relação do tributo com alguns desses elementos, em especial com a questão da liberdade. E aí a gente vai verificar que realmente o tributo, ele pode modificar uma sociedade. O tributo é o núcleo desse Estado Democrático de Direito. Veja só essa observação. O tributo é o núcleo do Estado Democrático de Direito. Ora, se nós pararmos agora para pensar nessa afirmação, vamos olhar para a Constituição de 1988 e vamos dizer, mas, professor, a Constituição de 88, ela não traz como fundamento do Estado Democrático de Direito, o tributo. Pois bem, então aqui eu coloco para você um desafio. Vamos juntos explorar nessas nossas aulas a função social do tributo para, ao final, chegarmos à conclusão ou não, aí depende da sua análise como telespectador, se nós temos ou não o tributo efetivamente como um fundamento do Estado Democrático de Direito. E aí, permita-me lhe pedir que tenha pelo menos a análise do tributo como fundamento do Estado Democrático de Direito de modo implícito. Porque, explicitamente, eu concordo que ele não aparece no artigo 1º da Constituição, mas, implicitamente, a gente vai identificar que ele está o tempo todo ligado à manutenção desse Estado Democrático de Direito. Muito bem. Bom, passando adiante, a gente vai ter também, lá na França, em 1789, a Declaração dos Direitos Direitos do Homem e do Cidadão. A famosa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que já nos traz, inclusive, um perfil de capacidade contributiva. Ali, talvez, um dos documentos mais importantes da história do direito tributário, a impor tributação justa. A requerer das sociedades uma tributação que seja garantidora do mínimo existencial e também respeitadora da vidação ao confisco. Então, ali, a gente já começa a identificar um registro histórico de suma importância para aquele que se aventura a estudar o direito tributário. E aí, você começa a garantir liberdades públicas para essas pessoas. Começa a garantir as liberdades para os indivíduos quando você vai fazer a dosimetria adequada da tributação. Então, vamos à pergunta de mais um estudante. Perfeito. Ótima pergunta. Sim, sem dúvida, o direito tributário, ao longo da história, guardou relação com a liberdade. E até comentei agora há pouco aqui a questão da Revolução Francesa, no ano de 1789. Igualdade, fraternidade e liberdade. A liberdade, como um dos pilares dessa tríade da Revolução Francesa, sem dúvida, tem como pano de fundo e pauta a questão tributária. Por quê? Ora, imagine, por exemplo, que você queira exercer o seu direito de propriedade. Um direito seu inerente a uma liberdade, que mais à frente a gente vai ver que é o elemento civil da cidadania fiscal. Muito bem. Ora, esse direito de propriedade só pode ser exercido a partir do momento em que você não tenha uma carga tributária elevada que inviabilize o seu acesso à propriedade e ainda que inviabilize a manutenção da sua propriedade, a manutenção da situação jurídica de proprietário daquele bem. Então, nessa situação, eu não teria acesso a esse bem, o que violaria uma liberdade minha por causa da tributação. Então, o tributo guarda-se em relação direta com a questão da liberdade. Liberdade de comercialização, se eu for me referir, por exemplo, a um ICMS, na compra e venda das mercadorias. Eu posso falar também da prestação de serviço em relação ao ISS. Então, eu inviabilizaria a liberdade do exercício profissional na prestação de serviço. Então, o tributo tem uma relação direta com a liberdade. Nós vamos identificar em registros históricos que, em certos momentos, em especial na Grécia, aquele indivíduo que era o cidadão, que compunha polis, aquele que era entendido como o cidadão politizado, ele, muitas vezes, não pagava tributos porque ele era detentor de deveres públicos. Como ele tinha deveres cívicos, entendia-se na época que ele não tinha que pagar tributação. Então, a tributação recaía sobre aqueles que não eram qualificados como cidadãos. Veja só a coisa interessante. O indivíduo que não era cidadão, que não poderia exercer os seus deveres públicos, que não tinha deveres cívicos, era obrigado a pagar a tributação. E aquele que os exercia não era obrigado a pagar a tributação. Então, era como se o dever público, aquele munus público que ele já tinha, já era o suficiente para lhe servir de encargo, não necessitando impor-lhe a tributação, o que restava somente àqueles que não eram cidadãos. Então, olha como a liberdade pública desse indivíduo, que era o cidadão da polis, que poderia exercer plenamente todas as suas funções dentro daquela sociedade, veja aí a liberdade, ele não era tributado. E o outro, sim, era tributado. E aí, ele não era dado direito dessa liberdade pública que o cidadão tinha. Então, muito boa pergunta, a relação realmente é muito intrínseca entre o tributo e o direito tributário também, no caso, e a liberdade. Muito bem, vamos seguir adiante aí com a nossa aula e vamos falar um pouquinho do Brasil e trazer um pouco mais já para a nossa proximidade temporal. A gente tem aqui um registro histórico no Brasil, que também é fantástico e muito interessante de ser estudado, que é a Inconfidência Mineira. Todos nós conhecemos o episódio da Inconfidência Mineira. E o episódio da Inconfidência Mineira foi uma revolução social que teve como pano de fundo a questão tributária. Talvez nem todos saibam disso, mas a tributação foi o estopim daquela revolução. A derrama feita pela coroa portuguesa na cobrança dos quintos fez com que a população aqui no Brasil, que era a colônia, ela se revoltasse para lutar contra essa arbitrariedade tributária. A carga já se tornava insuportável e, com isso, a revolução social acabou eclodindo. E a Inconfidência Mineira ficou como um dos registros mais famosos em nossa história. Posteriormente, a gente teve a Guerra da Farrupilha também, que foi bastante famosa, mas a Inconfidência Mineira, sem dúvida, foi o ponto alto dessa revolta em matéria tributária. Bom, em termos de sistematização, como é que a gente pode verificar um registro histórico do direito tributário já sistematizado, já traduzido em um conjunto normativo organizado? Se nós pegarmos registros históricos e também posicionamentos dos mais variados doutrinadores de nosso direito tributário brasileiro, podemos identificar com bastante clareza e propriedade que o primeiro registro sistematizado e organizado do direito tributário se dá com a Constituição de 1919 da Alemanha. Então, a Constituição de 1919 na Alemanha é a que traz a primeira forma sistematizada do direito tributário. A Alemanha, inclusive, quer um berço esplêndido de estudo para o direito tributário, trazendo inúmeras normas, principalmente em questões relacionadas à responsabilidade tributária e servindo de base de estudo para diversos analistas dos mais variados países, inclusive o Brasil. Muitos estudiosos no Brasil, se você, de repente, for perceber, nos livros vão citar o direito tributário alemão, porque realmente ele é um berço dessa sistematização, dessa normatização do direito tributário. Muito bem. Vamos, então, adentrar agora a análise do direito tributário enquanto ciência. Bom, se nós fizermos a pesquisa em nossa doutrina, verificaremos que diversos doutrinadores de peso, doutrinadores importantes, relevantes para o nosso direito tributário, anunciaram que o direito tributário possuía autonomia científica. No entanto, com o passar dos anos, esse posicionamento foi respeitosamente superado. E por que isso aconteceu? Vejam bem. O direito tributário, assim como qualquer outro ramo do direito, ele não pode ser uma ciência. Ele não guarda autonomia científica. E por quê? Veja bem. Vamos fazer aqui uma analogia, se você me permite, com uma árvore. Imagine que a ciência do direito, que está ramificada nos ramos diversos de sua estrutura, tenha uma relação de analogia com uma árvore. Então, a árvore seria a ciência do direito e os ramos dessa árvore, os ramos do direito. Se eu retiro um ramo da árvore, o que acontece com esse ramo? Estou com um galho da árvore na mão. O que acontece? Ele morre. Esse galho, se não estiver na árvore, se não estiver recebendo os fluidos da árvore, ele morre. O mesmo ocorre com o ramo do direito. Se eu retiro o direito tributário da ciência do direito, esse ramo não subsiste. O direito tributário não consegue subsistir com institutos e princípios próprios. E é exatamente aí que está a autonomia científica. A autonomia científica é identificada quando aquele determinado instituto, aquele determinado estudo, aquele determinado ramo, ele consegue se manter por institutos e princípios próprios. Sem precisar de institutos e princípios alheios. Princípios e institutos de outro ramo do direito. Dessa forma, o direito tributário, ele não vai existir como ciência. Porque a ciência é a ciência do direito. Há uma frase célebre também que nos diz, o direito é uno. Ou seja, a ciência jurídica, a ciência do direito é uma só. Ela é a ciência. Ela tem institutos e princípios próprios que a fazem subsistir. Agora, os ramos que a compõem não possuem autonomia científica. Porque não tem capacidade de se manter por institutos e princípios próprios. O direito tributário, por exemplo, precisa dos institutos e princípios do direito constitucional. Precisa de institutos do direito civil. Precisa de institutos e princípios do direito administrativo. Como estudar crimes contra a ordem tributária, a lei 8.137 de 90, sem trabalhar o direito penal? Sem conhecer institutos do direito penal? Princípios do direito penal? Como fazer essa correlação de penal com o tributário sem conhecer e sem trabalhar e usar os institutos e princípios do direito penal? Não há como. Como trabalhar a cobrança do tributo sem analisar o ato administrativo? Sem estudar esse instituto do direito administrativo? Então, não há como um ramo do direito ter autonomia científica. Muito bem. Então, o que resta aos ramos do direito, já que ele não pode ter autonomia científica? Muito bem. Aos ramos do direito, nós temos a autonomia didática. Então, nós identificamos a autonomia didática. Ou seja, os ramos do direito são didaticamente autônomos. E aí, sim, a gente vislumbra isso com facilidade ao identificar, por exemplo, obras literárias que tratam somente do direito tributário. Ao identificar, por exemplo, cursos que somente tratem de direito tributário. Ou uma aula, como a que nós estamos fazendo aqui, que fale de direito tributário, separadamente dos demais ramos do direito. O que não significa dizer que não exigirá, em boa parte do tempo, uma interpretação sistemática no direito tributário. A todo instante, e isso é uma orientação salutar, nós devemos fazer uma integração do ramo que estamos analisando com os demais ramos. Justamente pela ausência de autonomia científica. Justamente pela ciência do direito ser una. Também identificamos, por exemplo, nas graduações, pós-graduações, nas faculdades. A gente tem a disciplina de direito tributário apartada das demais nas grades curriculares. Então, a autonomia didática há. Então, a gente pode identificar o direito tributário como um ramo da ciência do direito que é didaticamente autônomo, mas não cientificamente autônomo. Como seria o direito tributário na análise do direito privado e do direito público? Muitos hoje tentam superar, e afirmam por suas mais variadas doutrinas, doutrinas de relevo essas, a questão da dicotomia entre direito privado e direito público. Será que isso perdura ou não perdura? Bom, no caso do direito tributário, ele salta a evidência à presença do direito público. Por quê? Nós estamos o tempo todo lidando com a verba pública. O tributo, segundo a própria Lei 4.320 de 64, no artigo 9, traz a ideia de que o tributo é uma receita pública derivada. Se é uma receita pública, ela tem que ser norteada pelas normas de direito público. Sendo assim, nós não podemos ter o direito tributário jamais sendo regido pelo direito privado. Agora, um detalhe importante, isso não significa dizer que o direito tributário não deverá observar institutos e conceitos oriundos do direito privado. Ao contrário, deve sim, até por força do artigo 110 do CTN, tem que observar os institutos e conceitos que são provenientes do direito privado e não pode alterar a sua essência, a sua conceituação já estabelecida pelo direito privado para fins de efeitos tributários. Mas isso não significa dizer que o direito tributário, portanto, passa a ser um ramo sujeito às regras de direito privado ou um ramo do direito privado. Não, ele apenas deve a sua observância por uma norma que é de ordem pública, o próprio artigo 110 do CTN. Então, o direito tributário é um ramo do direito público. Ok? Muito bem. Como é que esse ramo do direito público, ele vai se implementar na sociedade? Vamos imaginar que a gente fosse começar agora a sociedade brasileira e tivéssemos que falar sobre o direito tributário na sociedade. Bom, pegamos um grupo de estudiosos e dizemos a eles, meus amigos, vocês precisam agora instituir o direito tributário no Brasil. Eles não conhecem a sociedade brasileira. Então, o primeiro passo que eles têm que fazer, qual é? Estudar a sociedade brasileira. Então, eles vão ter que estudar para, então, normatizar e regular as regras tributárias no Brasil. Essa é a função de todo e qualquer ramo do direito. Todo e qualquer ramo do direito vem para estudar, normatizar e regular relações que existem na sociedade voltadas para aquele tema. Por que que regula-se relações? Ora, relações são reguladas porque somente o conflito dá origem à natureza do tributo, à essência do tributo, à teleologia do tributo. E por que que nós temos que regular as relações? Porque são as relações que vão dar origem aos conflitos. E o conflito é que será o alimento do direito. É o conflito que vai servir para o direito, para ele estudar e solucionar. Afinal de contas, o direito tem que chegar ao bem comum, ele tem que chegar a uma solução de conflitos. A relação só existe entre as duas pessoas, não há relação de uma pessoa só. Então, entre as pessoas numa sociedade, inevitavelmente surgirão conflitos de qualquer ordem, social, econômica, política. E aí, esses conflitos têm que ser, todos eles, solucionados pelo direito. Essa é a função do direito. Então, daí, esses estudiosos terem que normatizar e regular, após estudar uma sociedade, o direito. Porque aí, sim, eles vão poder normatizar e regular os diversos ramos de direito e conseguir equacionar soluções que sejam justas para aquela sociedade, naquelas relações jurídicas. Trazendo para o escopo do direito tributário, como se formaria essa relação jurídica? Quem seriam os sujeitos dessa relação jurídica? Teremos um sujeito ativo e um sujeito passivo da relação jurídica tributária. Mas quem são esses sujeitos? Muitas vezes, quando estamos estudando sujeito ativo da relação jurídica tributária, identificamos a informação de que o credor do tributo é o Estado. O Estado credor, muitas vezes usado essa expressão. Ressalvando respeitosamente essa expressão, podemos afirmar que o Estado não é o credor do tributo. Ora, como assim o Estado não é o credor do tributo? Veja bem, como se faz a composição do Estado pelo direito administrativo? Direito administrativo é o ramo do direito que vai estudar, normatizar e regular todas aquelas relações que envolvam a administração pública. E aí a gente tem a administração pública composta de administração pública direta e a administração pública indireta. E nessa composição de administração pública direta e indireta, nós temos o Estado. O Estado está distribuído dessa maneira. A administração pública direta é composta pelos entes federativos. União, Estado, Distrito Federal e Municípios. Já a administração pública indireta, classicamente formada pela autarquia, fundação pública, sociedade economia mista e empresa pública. Se eu disser que o Estado é o credor do tributo, que o Estado é o titular da exigência desse crédito tributário, eu estarei cometendo um equívoco, porque a sociedade economia mista e a empresa pública, que compõem a estrutura estatal como nós acabamos de expor, não podem instituir e cobrar tributos. Elas não podem fazer isso. Então você não vai ter uma sociedade economia mista, nem uma empresa pública exigindo tributo. E por que isso? Por que elas não podem exigir tributo? Porque elas são desprovidas de capacidade tributária ativa. E por que são desprovidas de capacidade tributária ativa? Porque o nosso legislador, quando instituiu a conceituação para o sujeito ativo da relação jurídica tributária, no artigo 119 do Código Tributário Nacional, ele determinou que seja a pessoa jurídica de direito público. Então lá está dito que a pessoa jurídica de direito público titular para exigir o cumprimento do tributo é que será o seu sujeito ativo. Ora, nessa composição estatal, nós temos os entes federativos, como pessoas jurídicas de direito público, inclusive direito público interno, e temos também autarquias e fundações públicas nessa qualidade. Porém, as sociedades de economia mista e as empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado. Então, essas entidades não possuem capacidade tributária ativa. Logo, seria equivocado afirmar e sustentar que o Estado é o criador do tributo quando as sociedades de economia mista e as empresas públicas integram essa estrutura estatal. E assim, a gente tem como sujeito ativo da relação jurídica tributária a pessoa jurídica de direito público. Então, a pessoa jurídica de direito público é aquela que efetivamente vai poder cobrar o tributo, seja ela um ente federativo, seja ela uma autarquia ou uma fundação pública. Muito bem. Quem seria, então, o sujeito passivo nessa relação jurídica tributária? O Código Tributário Nacional nos traz, pelo artigo 121, parágrafo único, duas figuras. Primeiro, a clássica, que é o contribuinte. E segundo, traz o responsável tributário. O contribuinte sendo aquele que guarda uma relação pessoal e direta com o fato gerador, ou seja, aquele que efetivamente pratica o fato gerador. E o responsável, aquele que, por imposição legal, assume uma responsabilidade em matéria tributária de um fato gerador que ele não praticou. Ele tem um vínculo com aquela operação, mas ele não praticou o fato gerador. E aí ele ganha o status de responsável tributário e, por conseguinte, uma obrigação em matéria tributária. Muito bem. Nessa análise, é interessante a gente destacar a expressão contribuinte. Mas nós somos todos contribuintes. Por quê? Porque nós, no passado, quando tínhamos a autotutela, onde cada um tinha que defender seus direitos, onde cada um tinha que defender seus interesses, e prevalecia sempre o interesse, o direito do mais forte ou do mais poderoso, era a figura da autotutela, nós decidimos abrir mão dela em prol de uma figura chamada Estado. Então, ao instituir o Estado, a gente abre mão dessa figura e a gente decide ajudar esse Estado a ser mantido para que ele possa tutelar os nossos direitos e interesses. Nesse momento, a gente passa a ter uma qualificação de contribuinte. Por quê? Porque nós contribuímos para a manutenção do Estado. Então, nós todos somos contribuintes. Estamos todos os dias contribuindo para que o Estado tenha recursos para se manter e, então, prover a finalidade pública, que esse é o objetivo estatal. Então, para a gente poder fechar esse conceito do direito tributário. Bem, podemos entender o direito tributário como um ramo didaticamente autônomo do direito público que estuda, normatiza e regula as relações jurídicas entre uma pessoa jurídica de direito público e outra pessoa jurídica de direito público ou de direito privado ou, ainda, com uma pessoa física, no que se refere ao tributo, que é o objeto de estudo do direito tributário. Agora, veja essa observação, a relação jurídica de uma pessoa jurídica de direito público com uma pessoa jurídica de direito público. Ora, eu posso ter uma pessoa jurídica de direito público sendo devedora de um tributo na qualidade de contribuinte? Sim. As imunidades tributárias, por exemplo, elas são relativas no artigo 150 da Constituição, inciso 6º, alínea A, imunidade recíproca. Elas são relativas aos impostos. Então, eu posso sim ter uma pessoa jurídica de direito público pagando uma taxa, pagando uma contribuição? Eu posso ter. Então, ela tem que necessariamente estar ali qualificada no polo passivo dessa relação jurídica tributária. Portanto, a pessoa jurídica de direito público pode aparecer tanto no polo ativo quanto no polo passivo. A pessoa jurídica de direito privado fica fácil a relação, uma empresa qualquer, que exerce uma atividade econômica, bem como a pessoa física, como acontece, por exemplo, na relação do imposto de renda, onde a pessoa física, obtendo disponibilidade jurídica ou econômica, ela se submete aos anseios tributários do Estado no que se refere ao imposto de renda. Isso tudo norteado pela ideia de tributo, porque o tributo é o objeto de estudo do direito tributário. Muito bem. Vamos a mais uma pergunta de um estudante. O direito tributário guarda relação com o pensamento humanista? Olha, ótima pergunta. E uma pergunta que merece todo louvor para a nossa atualidade. Por quê? O direito tributário precisa ser trabalhado pela visão humanista. Essa relação tem que o tempo todo existir. O que a gente hoje tem que preconizar? A relação do direito tributário como uma forma de garantir a liberdade, a democracia. O direito tributário, ele sempre vai garantir os direitos humanos. Se bem trabalhado, o direito tributário tem como proporcionar direitos humanos de forma bem ajustada. Por exemplo, uma relação que é muito bem vista e de fácil identificação é a questão do direito tributário com o direito financeiro. Inclusive, para alguns, o direito tributário seria uma especialização do direito financeiro, o que eu particularmente não concordo. Mas o direito tributário e o direito financeiro guardam relação direta. ainda que seja pela atividade financeira do Estado que nós vamos abordar em um momento mais à frente. Por quê? O direito tributário, ele aparece com muita evidência na fase de arrecadação, captação de recursos. E esse recurso, ele tem que ser muito bem empregado para que a saída dele seja eficiente e possa promover direitos humanos. Ora, de que forma eu posso usar o tributo para promover direitos humanos? Muito bem. Imagine, por exemplo, a aplicação dos recursos tributários com melhor qualidade na saúde. Se eu empregar corretamente os recursos tributários no setor de saúde e promover uma saúde pública de excelência, nós conseguiremos melhorar os direitos humanos. Porque eu não posso conceber como direito humano uma pessoa que morra em um corredor de um hospital público por falta de atendimento. E, muitas vezes, alegado pelo governo que essa falta de atendimento se deu pelo seguinte motivo, a ausência de recurso público. Isso é inconcebível. Uma carga tributária que nós enfrentamos hoje que não é das mais altas do mundo, diga-se de passagem, vamos até passar por essa análise, mas que é pesada para a realidade financeira da população brasileira. Então, evidentemente, melhor trabalhar do direito tributário, eu consigo alcançar na ponta do gasto, pela eficiência do tributo, o direito humano. Agora, eu também consigo atingir os direitos humanos, dando-lhe relevância, na hora de instituir a legislação tributária. Porque, ao instituir um tributo, respeitando a dignidade da pessoa humana, tema que também será tratado aqui na nossa aula, nós conseguimos, por sem dúvida, atender aos direitos humanos, respeitando aquele indivíduo, por exemplo, que ganha o salário mínimo, que não deveria ser tributado. E ele, no entanto, contribui também para a manutenção do Estado. Cuidado! Vamos depois abordar isso com mais profundidade. Não é em relação ao imposto de renda, você pode falar, mas em relação ao imposto de renda, ela é isento. Mas não pense tributação apenas em relação ao imposto de renda ou aqueles impostos ou tributos que você possa visualizar com facilidade. Veja como toda a tributação, todo o sistema tributário nacional. Vamos chegar nesse ponto e a gente vai abordar a figura dos tributos ocultos e aí você vai compreender melhor o alcance dessa minha afirmação. Ok? Muito bem. Vamos passar para uma última questão aqui que diz respeito à questão do poder de tributar do Estado. O Estado tem diversos poderes, poder de polícia, o ius puniendi, que é o poder de punir, e também tem o poder de tributar. Esse poder de tributar é interessante porque muitas vezes quando a gente faz a leitura dos poderes que o Estado possui, a gente tem aquela identidade de que o poder de tributar, assim como qualquer outro poder, ele é um poder de imposição arbitrária. É um poder que ele guarda também uma certa discricionalidade, exercício ou não, daquele poder. Muito bem. Vamos aqui separar o joio do trigo. O que a gente tem que fazer? Aqui é o seguinte. O poder de tributar, ele é sim um poder de imposição. Por quê? Porque o indivíduo que é tributado, aquele que está envolvido no sistema tributário nacional, ele não tem nenhuma expressão de vontade. Ele não pode manifestar a sua vontade em relação àquela norma tributária. Assim está hoje o sistema tributário nacional. Não que esse seja o modelo ideal. A gente vai ver que o modelo ideal seria uma participação popular. Mas assim está o poder de tributar. A questão é, esse poder de tributar, ele deve ser exercido pelo Estado? Ele tem que ser realizado pelo Estado? Aí surgem dois momentos. Um primeiro momento se refere à competência tributária. Os entes federativos, que são os entes competentes, que receberam a outorga de competência tributária pela Carta Constitucional de 1988, eles não têm obrigatoriedade de instituir os tributos de sua competência. Ora, mas a competência tributária, então, não é obrigatória? Ela é facultativa? Criar e legislar sobre os seus tributos é uma faculdade? Não é uma obrigação? Eles não têm esse dever? Não. Apesar de o artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal trazer em seu parágrafo único uma exigência em relação aos impostos, e aí digo, o artigo 11 no caput diz que será responsável na gestão fiscal aquele ente federativo que instituir, prever no seu orçamento e efetivamente arrecadar todos os tributos de sua competência. Norma essa que podemos encarar de modo programático. Ele vai ser responsável na gestão fiscal se e somente se ele prever no orçamento instituir e efetivamente arrecadar todos os tributos de sua competência. Muito bem. Já o parágrafo único diz que essa regra em relação aos impostos vai levar o ente federativo ao não recebimento de transferências voluntárias caso a descumpra. O que eu quero dizer? se o ente federativo não prevê instituir e efetivamente arrecadar todos os impostos não tributos veja bem todos os impostos de sua competência ele não poderá receber transferências voluntárias de outro ente federativo. Transferências voluntárias que vem no artigo 25 da lei de responsabilidade fiscal. Muito bem. O que são essas transferências voluntárias? São, por exemplo, doações que um ente federativo faz para outro. não foi comum não foi incomum perdão nos últimos tempos nós verificarmos a União Federal fazendo doações transferências voluntárias para municípios que sofreram com as chuvas. Aqueles municípios entraram em situação de calamidade pública causado pelas fortes chuvas e a União Federal fez transferência voluntária de recursos para esses municípios. Veja bem se esses municípios não tivessem previsto instituído e efetivamente arrecadado todos os impostos de suas competências eles não poderiam ter recebido essa transferência voluntária. Não poderiam ter recebido esse capital. Isso só foi possível em virtude dessa previsão instituição e arrecadação dos impostos. Contudo isso não significa dizer que a competência tributária deixou de ser facultativa. A competência tributária continua sendo facultativa tanto é que a própria União até hoje não criou o Imposto sobre Grandes Fortunas o IGF o artigo 153 inciso 7 da Constituição traz a figura do IGF o Imposto sobre Grandes Fortunas a União até hoje não criou e legislou sobre o IGF no Brasil. Portanto a competência tributária a que é a aptidão para criar e legislar sobre um tributo muito cuidado porque ela não se confunde com a competência para legislar sobre direito tributário competência para legislar sobre direito tributário vem exposta no artigo 24 inciso 1 da Constituição não guarda relação com a competência tributária não são sinônimos a competência tributária é a aptidão para criar e legislar sobre um tributo determinado tributo não sobre direito tributário aí nós vamos falar de competência para legislar sobre direito tributário que é um outro tema a competência tributária para criar e legislar sobre um tributo ela permanece sendo facultativa, ela continua sendo uma faculdade do ente federativo, facultas agende. Contudo, após criado e instituído o tributo, aí sim surge um dever do ente federativo em matéria tributária. O ente federativo após criar e após legislar sobre o seu tributo, ele tem o dever de exigir aquela quantia. Então, enquanto a competência tributária para criar e legislar sobre o tributo é uma faculdade de agir do ente federativo, é um direito público subjetivo que ele tem ao exercício ou não daquela competência, uma vez exercida, ele cria para ele um poder dever de tributar. Então, ele tem o dever de exigir o cumprimento daquele tributo criado. Naquele dado momento, ele não pode mais abrir mão daquela verba. E nós vamos verificar que isso se dá não só em virtude da própria estrutura do sistema tributário, bem como do direito administrativo, mas também pelo fato da solidariedade. E aí a gente vai verificar que há uma relação muito forte da solidariedade com o direito tributário. Então, nós vamos precisar, sem dúvida, guardar essa relação entre os dois, que vai resultar, aí nessa última pergunta até que nós tivemos, na questão da análise humanista do direito tributário. Porque nós vamos precisar resguardar a solidariedade fiscal. E a gente vai ver como é que vai se dar essa questão da solidariedade fiscal no direito tributário. Muito bem. Então, nessa primeira aula, nós analisamos o direito tributário e a sua evolução e a relação dele com alguns temas que nos foram trazidos. O direito tributário a gente viu a origem lá atrás, começando no antigo Egito, passando pela Baixa Mesopotâmia, depois chegamos já à parte de Portugal e Espanha, Inglaterra, passamos pelo próprio Brasil com revoluções sociais como a Inconfidência Mineira, chegamos à sua sistematização com a Constituição de 1919 da Alemanha e, então, nós temos hoje a formatação atual do direito tributário. Verificamos que o direito tributário, ele não possui autonomia científica, o que foi sustentado por muitos doutrinadores de grande importância para o direito tributário. A gente verificou que ele não tem autonomia científica, no entanto, guarda autonomia didática. Verificamos também que o direito tributário tem como sujeito ativo a pessoa jurídica de direito público, detentora da capacidade tributária ativa, e não o Estado, porque o Estado, por sua expressão, em especial em sentido lato, guarda a previsão de sociedade de economia mista e empresa pública. Sendo assim, evidentemente, não podemos tratar o Estado como o credor, como nós falamos hoje aqui. Então, a pessoa jurídica de direito público, que pode se relacionar, em matéria tributária, com outra pessoa jurídica de direito público. E aí é interessante, inclusive, ressaltar a questão do domicílio tributário. O próprio artigo 127 do Código Tributário Nacional, ele traz domicílio tributário para a pessoa jurídica de direito público. Se ela não fosse devedora do tributo, razão nenhuma existiria para ter um domicílio tributário. Então, ela também é devedora de tributo, essa pessoa jurídica de direito público. Vimos que o tributo é o objeto de estudo do direito tributário. O cerne do direito tributário todo está voltado para as relações jurídicas entre partes que guardem o tributo como a prestação dessa obrigação. Vimos também a relação do direito tributário com os diversos tipos de poder. Como o direito tributário vai se apresentar nos diversos tipos de poder. A força mutacional que o direito tributário vai possuir nesses diversos poderes que podem ser instituídos nos mais variados estados. Vimos também a relação do direito tributário com a questão humanista, que depois aprofundaremos mais em outros tópicos das próximas aulas. E o direito tributário guardando efetivamente uma relação direta com a corrente dos direitos humanos, seja no momento da sua imposição, seja no momento do gasto dessa verba tributária. E, por fim, verificamos essa relação forte também do direito tributário na garantia de liberdades e da democracia. O direito tributário é um pilar de sustentação para a liberdade de um país. O direito tributário pode servir de um núcleo para a garantia da democracia, como nós trabalhamos e citamos aqui. O direito tributário traz o tributo, e o tributo estudado por ele é, sem dúvida, o núcleo de um Estado democrático de direito. É, sem dúvida, aquele que sustenta qualquer tipo de Estado, até abrangendo mais um Estado liberal, um Estado social de direito, ou até mesmo um Estado absolutista. Como o Estado absolutista, como o faraó, na época do follow in the horrors, como o faraó poderia, naquele momento, sustentar todo o seu império e suas vontades sem o tributo. Então, o tributo lhe servia de núcleo de manutenção daquele Estado. Retirado o tributo, o faraó perderia o seu poder. Ele estaria legitimado no poder, mas não teria recursos para garantí-lo, para sustentá-lo, para se manter. Então, a gente fez aqui uma trajetória pelo direito tributário, pela história dele, passando pelo seu conceito e vendo a sua relação com diversos institutos importantes para o cotidiano de uma sociedade. E assim, a gente encerra essa nossa primeira aula, em relação à função social do tributo, passando pelo direito tributário, que é o ramo que vai ter esse tributo como objeto de estudo. Muito obrigado e continue assistindo as nossas próximas aulas. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br E aí Mande um e-mail para saberdoteito.stf.jus.br